Bom, a depreciação, de onde a gente vai tirar a depreciação? Bom, justamente da demonstração de resultado. Lá na despesa vai constar um valor, vamos supor, sei lá, de 500 reais de depreciação. Esse valor vai ser diminuído, tá? Da receita da empresa. E aí, o que você vai fazer? Vamos supor que você chegou aqui no lucro operacional ajustado, deu um valor de mil reais e já tinha sido abatido, ou seja, já tinha tirado como despesa. Por que eles tiram a depreciação como despesa? Bom, o próprio nome já diz, depreciação, ela é o quê? Retirada do valor, por exemplo, senão a empresa seria tributada no valor de mil e quinhentos reais. No caso aqui, ela vai ser tributada em mil reais, por quê? Porque ele deduziu o valor da depreciação. Mas logo após calcular o imposto, você vai somar esse valor, porque não representa saída de dinheiro, já representou no passado. Atualmente, não. Então, você vai pegar esses mil reais do lucro operacional ajustado, tá? No cálculo do fluxo de caixa livre, e vai somar novamente esse valor que foi deduzido em cargos de imposto. Então, você vai ter um valor, tá? Que é o fluxo de caixa bruto. Antes de você diminuir a variação da necessidade de capital de giro, tá aí? Antes de variação do imobilizado. Minha dica é para você ficar esperto, se perguntar o que eu quero dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você e a gente fique um pouquinho mais esperto. Acompanhar os próximos vídeos, que eu vou estar ensinando aí ao cálculo da necessidade do capitão de giro, e da variação também do imobilizado, de um período para o outro. Então, é isso. Minha dica, como sempre, fica esperto. Se pergunte o que eu quero dizer com isso. Talvez eu queira que eu, você, a gente, fique um pouquinho mais esperto. Muito obrigado. Obrigado.